Já estamos de volta e como eu já disse no começo do programa, tem alimentos sim que podem ajudar você a ficar com a pele ainda mais bonita. Quem vai nos ensinar é a doutora Natália Colombo. Tudo bem doutora? Bom dia. Prazer em recebê-la mais uma vez no nosso programa. Sempre falando bem dos alimentos e o que é melhor, pra que nós possamos tirar proveito desses alimentos. Sim, exatamente. E hoje é pra ficar com a pele mais bonita? Sim, hoje é pra pele. Na verdade, sempre que a gente pensa na questão da estética, a gente tem que pensar de dentro pra fora. Porque a alimentação é responsável por uma pele bonita e além de várias outras coisas que a gente sabe pro bem da nossa saúde. Então aqui eu trouxe alguns alimentos que precisam estar na nossa alimentação e que muitas vezes a gente pensa nesses alimentos pra várias coisas, mas a gente não pensa na pele. Então é muito legal quando a gente consegue associar alguns alimentos pra gente ter esses efeitos positivos. A gente vai estar o quê? Nutrindo a pele? Sim, exatamente. E essa nutrição provoca até também uma forma de hidratação, ou seja, vai dar tudo. Os cremes que a gente usa são maravilhosos, mas enfim, a gente vai potencializar. Sim, exatamente. Então de repente eu vou ter um pouco mais da vitamina tal que tem naquele creminho e eu vou estar até ajudando esse creme a funcionar melhor. Exatamente. Pode ser isso. E uma coisa muito importante também é que não adianta a gente pensar simplesmente em passar um creme se de dentro pra fora você não tá fornecendo pra tua pele todos os nutrientes que ela precisa. Então a própria hidratação da pele, você pode passar um creme hidratante. No entanto, é fundamental você ter uma alimentação rica em gorduras boas que vão manter essa sua pele hidratada. E aproveitar melhor esse produto. Exatamente. Ok. O que a gente vai mostrar primeiro, doutora? Bom, primeiro eu trouxe as oleaginosas, tá? Então nozes, avelã, amêndo, a castanha do Pará, a castanha de caju, eu trouxe todas elas porque muita gente tem um certo preconceito ainda, né? Porque elas têm um pouco mais de caloria porque elas têm bastante gordura. No entanto, por conta dessas gorduras, elas ajudam muito na hidratação da pele. Então às vezes a pessoa tá tomando bastante água e ela tá percebendo que mesmo tomando bastante água a pele dela tá um pouco mais ressecada. Então por que que essas castanhas, elas são importantes? Porque essas gorduras ajudam na hidratação da pele. Além disso, elas têm uma quantidade muito grande de vitamina E, que a gente fala que é a vitamina essencial pra hidratação da pele. Porque a vitamina E, ela tá presente na oleosidade da pele. E essa oleosidade da pele, ela também tem uma ação antioxidante. Então com isso você hidrata a sua pele e além disso previne o envelhecimento precoce que é causado pelos radicais livres da nossa pele. E o que a gente precisa exatamente fazer? Fazer um cuidado preventivo. Sim, exatamente. Porque aí você consegue retardar esse envelhecimento. Exatamente. Não é? E quanto antes a gente consegue começar a pensar nessa questão, a gente consegue prevenir um monte de coisa. Desde o envelhecimento acelerado, até o aparecimento de rugas, até o aparecimento de manchas na pele. Por exemplo, hoje já tem vários alimentos que previnem as manchas de pele. Então você tendo uma alimentação em alguns tipos de alimentos, por exemplo, a cenoura e a goiaba, elas têm uma atividade fotoprotetora muito grande. Ou seja, além de você passar o seu protetor solar, você também vai ter na alimentação uma quantidade grande de beta-caroteno, vitamina C, que vão prevenir esses efeitos deletérios dos raios solares. A goiaba também, porque a gente já conhece a cenoura de longa data. Ah, tem que comer cenoura, vai tomar sol. E a goiaba, tem que ser em fruta ou eu posso tomar o suco? Pode tomar um suco, pode comer a fruta. Além da goiaba, a gente também tem o tomate. Aí o tomate com um cuidadozinho, né? O tomate ele tem licopeno, que também é uma ação, tem ação fotoprotetora. Só que pra você absorver o licopeno, você precisa aquecer o tomate e consumi-lo com alguma fonte de gordura. Então, por exemplo, um azeite de oliva. Então essa seria a melhor maneira. Num suco, o tomate, pra você absorver o licopeno, já não é tão interessante. Mas todas as frutas laranjas, né? A própria laranja, o próprio limão, que tem bastante vitamina C, também tem uma ação fotoprotetora super interessante. Isso é bacana saber. Sem dúvida. Também são alimentos que a gente pode incluir pra prevenir esses efeitos dos raios solares. E como o Brasil é um país tropical, a gente tá exposto a muita radiação solar. Então é super importante a gente ter esses alimentos o tempo todo. Ali na nossa mesa que façam parte do nosso cardápio do dia a dia. Sim, exatamente. Então isso é super importante. Além disso, eu também trouxe o cacau. Também tem muito estudo que mostra que o cacau é riquíssimo em antioxidantes. É uma coisa super fácil de incluir na dieta. E é bom porque é gostoso, todo mundo gosta. De repente um leite com cacau em pó, no bolo, dá pra você incluir e ter uma sensação também muito agradável. O próprio chocolate, né? Então quando a gente pensa num chocolate 70% cacau, ele tem aí uma quantidade muito grande de cacau. E ele também vai ter esse efeito. Então é super fácil de incluir na dieta. E a gente vai ficar muito feliz de comer um chocolatinho. Todo mundo fica, né? Principalmente porque vai fazer bem. Exatamente, exatamente. Além disso, eu trouxe a linhaça, né? Que eu acho que a linhaça também já é bastante conhecida por conta da quantidade de ômega 3 que ela tem. Então ajuda também bastante na questão da hidratação da pele. Tá? Então pensando em alimentos que hidratem a pele, isso é fundamental. Até porque a gente já sabe que uma pele que tem um pouco mais de oleosidade é uma pele que envelhece mais devagar. Demora mais. Sim, exatamente. Porque a pele ressecada você começa a enrugar mais cedo. Exatamente. Por quê? Porque na oleosidade da nossa pele a gente tem bastante vitamina E, que é esse antioxidante fundamental. Então, nas sementes de linhaça a gente tem a vitamina E e nas oleaginosas, em geral, a gente tem vitamina E. Então, esse medo que as pessoas têm de não consumir as castanhas, de não consumir porque elas são muito calóricas, é óbvio que você não vai comer em exagero. Só que o consumo moderado, ele é essencial. Uma outra coisa... No dia a dia, inclui isso na dieta com o bebê. Exatamente. E uma outra coisa essencial, quando a gente pensa na questão de envelhecimento e também quando a gente pensa em prevenção de doenças causadas por aumento de radicais livres, como, por exemplo, câncer, Alzheimer, Parkinson, a gente precisa manter uma ingestão de alimentos antioxidantes a cada três horas na nossa dieta. Então, frutas podem ser incluídas, verduras, legumes, o cacau, a linhaça, as castanhas. Então, isso é bem bacana. Cada três horas você ter lá uma boa fonte de antioxidantes. Certo. E a gente tem outros alimentos aqui que são de outra cor, né? Aqui, vamos dizer, esses alimentos trazem que tipo de benefício? Na verdade, aqui eu trouxe os integrais. Por quê? Porque diretamente eles não vão ter nenhum efeito na pele. Porém, indiretamente, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles regulam todo o nosso trânsito intestinal. E isso é fundamental quando a gente pensa em eliminação de toxinas. Sim. Por quê? Porque quando você tem uma carga tóxica aumentada no teu organismo, você acaba sobrecarregando o seu corpo, tendo uma necessidade aumentada de vários nutrientes. E, além disso, esse excesso de toxinas, ele também contribui para esse aumento de radicais livres que vai causar um envelhecimento acelerado na pele. Então, quando a gente pensa em integrais, né? Todo mundo só pensa em... Verdura, fruta, legumes e proteínas. Exatamente. Ou simplesmente pensa na questão de ir ou não ao banheiro, né? Todo dia. E isso é muito mais amplo. Então, a gente precisa pensar também nesse outro aspecto de eliminação de toxinas, porque as fibras, elas passam como se fossem fazendo uma faxina mesmo em todo o nosso organismo. Então, isso é fundamental a gente ter um consumo bem grande. Trouxe também o farelo de trigo também para isso. O farelo de trigo, assim como a aveia, ele também tem essa ação super bacana em como fazer essa faxina no nosso organismo. E isso também é essencial. Então, quando a gente pensa em pele, é muito mais amplo, né? Do que a gente pensar simplesmente num creme que você vai passar para o rosto. O creme, ele vai te ajudar, mas é fundamental que a gente faça a nossa parte. É, o creme vem de fora para dentro. Exatamente. E aí você tem que contribuir, fazer sua parte do quê? Do que você está ingerindo, para que essa beleza também venha de dentro para fora. Sim. E aí você vai colher o maior benefício do seu creme, se você tomar um sol também. Exatamente. Quer dizer, tudo que você fizer, a sua pele vai estar preparada para absorver de uma forma muito melhor. Exatamente, exatamente. Então, esse tipo de alimento é fundamental a gente incluir. Uma outra coisa também fundamental é a água, né? Então, a pessoa precisa, sim, se manter hidratada para a prevenção de vários problemas e principalmente para essa questão de pele. Bastante gente fala, né? Até no consultório, ah, estou com a pele seca porque eu não passei creme hoje. Não. Não é só por isso. Tem que tomar água. Você está com a pele seca porque você não tomou água, porque você não tem uma ingestão adequada de gorduras boas na sua dieta. É porque você não tem aí uma ingestão adequada de antioxidantes, de vitamina E. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa em pele. Não adianta simplesmente pensar em pontos isolados. É tudo um contexto. E é óbvio que uma alimentação adequada, ela vai ser fundamental para a prevenção de várias doenças, né? E também vai refletir num aspecto do nosso corpo, um aspecto estético. E a pele, se você pensar, está no corpo inteiro. Então, não é só manter o rosto hidratado, né? Essa pele tem que estar, o reflexo é para o corpo inteiro. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo é que o nosso corpo, ele mostra para a gente tudo o que a gente precisa. Só que muitas vezes a gente ignora. Então, começa com uma unha fraca, começa com o cabelo que está caindo, começa com uma pele mais ressecada. E o que isso mostra para a gente? Quando a gente chega nesse ponto... São alertas, né? Exatamente. E o corpo vai dando, olha, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Porque o nosso corpo, ele poupa nutrientes para os órgãos vitais. Então, para o corpo, é muito mais importante ele manter, ele pegar essa vitamina C e vitamina E, por exemplo, para manter o funcionamento adequado dos seus rins, do seu fígado. Então, ele poupa nutrientes para isso. Então, o primeiro a mostrar que tem deficiência de nutrientes vai ser pele, vai ser a parte externa. Então, isso que é um marcador interessante. Se você está aí com uma unha fraca, se você está com um envelhecimento acelerado, presta atenção nisso, porque o teu corpo já está te falando que está faltando alguma coisa. Socorro, me dá água. Socorro, me dá uma castanhinha, me dá uma bruta. Mais ou menos por aí, é verdade. É isso mesmo. Ele acende a luz. Primeiro, amarela, né? Isso. Para que você possa, através... E que é um recurso muito tranquilo, né? Porque você tem os alimentos à sua disposição. A natureza nos proporciona, principalmente no nosso país, que é muito rico. Sim, exatamente. Nesses alimentos, né? A gente tem uma variedade muito grande de coisa. Então, por isso que é muito bacana. Uma sugestão bem legal, quando a gente pensa na questão de fotoproteção, é sempre você começar o teu dia com um boom de antioxidantes. Então, a própria cenoura, começar de manhã com suco de laranja, cenoura, colocar uma semente de linhaça para diminuir o índice glicêmico, colocar uma folha de couve que também ajuda a desintoxicar o organismo e, por exemplo, uma fibra de trigo, já é um jeito muito bacana de você começar o dia, melhorando a hidratação e já dando um aporte de nutrientes adequado para o teu corpo. Quando você começa o dia já com uma alimentação deficiente, já faltando nutrientes, você já começa a dar todo o estímulo errado para o teu organismo. Começa a sentir. Chega na hora do almoço, já não está tão disposta. Exatamente. No primeiro dia, tudo bem. No segundo, ao longo dos dias e dos meses, você começa a sentir. Exatamente. E isso também quando a gente pensa na própria questão de perda de peso. O café da manhã, ele é fundamental para a gente equilibrar alguns neurotransmissores que são fundamentais para controlar a saciedade. E a maioria das pessoas, quando está fazendo algum plano alimentar para a perda de peso, chega às 5, 6 horas da tarde e começa a ter aquela compulsão alimentar, aquela vontade de comer. E se você faz um bom café da manhã, se você equilibra a tua alimentação durante todo Faz lanchinho depois do almoço, né? Dividir isso em várias vezes. Exatamente. Pequenas porções. Sim, exatamente. Aí você consegue dar tudo para o teu corpo, tudo que ele precisa. E aí, você dando tudo para ele, ele dá tudo para você, porque você vai ficar mais bonita, como a gente falou. A pele com brilho, com vício. Exatamente. E principalmente você prevenir doenças. O que a gente fala muito de estética, de beleza, mas a maior beleza que tem é você ter saúde. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Aí é uma beleza. Porque não adianta você estar linda e realmente sem os nutrientes que você precisa, em algum momento aquilo vai refletir. Exatamente. Mas cedo ou mais tarde, o seu corpo vai cobrar o preço. Então, isso é fundamental. Tanto que é muito bacana, porque quando uma pessoa começa a seguir uma alimentação balanceada e fazer uma alimentação adequada, a primeira coisa que muda é a pele. A pessoa fica com aquela pele mais luminosa, mais brilhante, mais hidratada. É a primeira coisa. Então, é muito bacana quando você faz uma dieta adequada, né? A gente não está falando de uma dieta hipocalórica, onde você tira tudo e só pensa em caloria. É uma dieta que te dê nutriente. É a primeira coisa. O que o corpo pede, né? Exatamente. E aí você vai ter uma vida equilibrada. E estando com a vida equilibrada, com certeza você vai mostrar isso através da sua beleza natural. Sim. Exatamente. O que é o mais importante. Exatamente. Obrigada, doutora. Obrigada por receber. E agora nós vamos aproveitar...